Oi pessoal, graças a Deus hoje é segunda-feira, adoro segunda-feira e quero contar para vocês uma história que aconteceu comigo aqui nesta cidade maravilhosa de Balneário Camboriú. O ano é 1996, fomos convidados pela prefeitura a fazer o Réveillon daquele ano, no dia 31 de dezembro. E levamos lá para a Ilha das Cabras fogos de artifício e levamos também a energia através de geradores, colocamos luzes nas árvores para fazer o Réveillon do século Havan. Queríamos fazer algo inédito, algo que deixasse toda a população que viesse ver aquele Réveillon uma noite inesquecível. E era muito calor. Chegando na ilha, tinha um senhor lá que morava lá, chamado Sr. Augusto. E o que mais me impressionou, morava lá durante 16 anos, num casebre sem energia, sem água, mas ele vivia muito feliz da vida. E nós trabalhando muito, muito, ele deitado na rede, de vez em quando saía com uma frase que me marcou a minha vida. Ouvidão. Quem está muito próximo de mim, sabe que de vez em quando eu falo essa frase e já faz 22 anos. Ou seja, a alegria do interior da gente, a felicidade que nós temos, pode irradiar para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu agradeço muito ter conhecido o Sr. Augusto, lá na Ilha das Cabras, e ter me mostrado que a vida é maravilhosa, que a vida é cheia de felicidade. E que a felicidade que está dentro de nós, podemos transformar as outras pessoas que estão muito próximas da gente. Então, ouvidão, hoje é segunda-feira, viva feliz e faça os outros felizes. Boa semana, um abraço, tudo de bom.